Olha, gente. Adivinha onde a gente tá, gente. No quartinho de quem? De Tonha. Como eu tô linda, minha gente. Meu papai ali. No quarto de Tonha. No quarto de Tonha. Minha gente, é o seguinte. Já estamos aqui no outro apartamento. E desde 4 horas da manhã que Luna acordou, voltou a dormir. Eu tô acordada. Eis a questão. Vou te mostrar ela a vocês. Vou ver ela aqui, ó. Minha Tonhinha. Meu Jesus, já ela acorda. É a mãe. Sem dar pra comer. Papudinha acorda, ó. Jesus de Nazaré. Ele criou tudo perfeito pra Luna usufruir de tudo. Você tá gostando? É. Você tá gostando da lua, das estrelas. Gente, querem dormir de novo aqui mesmo. Eita, sorriso. Uma roupinha leva na galinha. Tá. Tá. Bom dia. Positividade para começar. Seu dia. Seu dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhorzinha. Bom dia. Bora. Bom dia. Bom dia, amor de manhã. Bom dia. Denguinho de mamãe. mamãe ama meus celos gostosinhos cuidado na mãozinha no olhinho, pra não machucar os molhos eita que ele gosta ele tá se abraçando o tempo todinho, né Theo? eita gente que dia bonito, olha o salzinho vamos deixar, gente a luz do dia entrar eita, que eu peguei o controle errado a luz do dia entrar ó tô achando super chica essa cortina essas persianas me acostumam não era pra eu ter feito isso assim que eu entrei aqui ó o sol batendo na piscina ele já quer ir no banheiro dele vai filho pro banheiro ô amor depois dá uma limpadinha lá no banheiro do teu filho uma limpada no banheiro do teu filho vamos preparar o café da manhã comigo vou fazer aqui, mostrar tudo pra vocês vou fazer um ovinho mexido com queijo branco queijo de ninho é chupesco e ovos na verdade eu vou usar quatro ovos vamos embora que ele já vai derretendo e em seguida os ovos e agora é mexer mesmo que fica muito bom queijo branco com ovo fica tudo pronto, minha gente ficou assim, ó ficou uma delícia ficou ovinho mexido com queijo pra acompanhar vou fazer uma bananinha com granola vou mostrar pra vocês depois uma bananinha e granola em cima sem segredo o resultado do nosso café da manhã, gente básico e gostoso vamos botar de lado o iogurte de mel que barulho é esse? que será que é? ele preferiu esse aqui, ó mas é bom, gente porque esse aqui sobra mais pra mim gente, olha essa mensagem que coisa mais linda e eu vou falar pra vocês eu super me identifico quando eu encontro vocês na rua é tipo menina e não sei o que e melana e luna e cadê maçã parece que a gente é amiga íntima todas, né amor? todas as seguidoras que eu encontro e a gente conversa e blá 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 parece que a gente se conhece há anos e é sobre, eu amo como é a história? tem que dar um talento pra não fazer uma passeia hoje no caveirão não, meu amor eu quero ir na Mercedes, viu? não vou de Mercedes o caveirão é pra gente viajar você disse mesmo em Tapia, não Recife não saiu da gente não, viu? que calor é esse, gente? solzão calor hoje, depois molaram a paciça olha quem tá feliz porque ele toma tudo, minha gente que eles mandam olha amor criativa isso é o que? que tu é fitness vem aqui gente, vou dizer eu dava doidinho atrás deles eu ia fazer a super compra no site deles porque é muita coisa boa eu tomo gratina sempre e tomo esse colágeno fazer uma vitamina de açúcar e é isolado oi oi a gente comprou esse negocinho que enrola as pontas coloquei vamos ver sendo que meu cabelo tá úmido fala que é pra fazer o cabelo seco e aí tem que ficar um tempinho, né? bom, tipo, vou dormir aí tô testando qualquer coisa eu durmo com isso hoje e falo se deu certo deu errado o cabelo, gente porque eu tive que tirar e eu vi que tem que deixar um tempinho e o cabelo ainda tava bem úmido quase molhado tanto que ainda tá até agora aí eu soltei e vou ali comer esse quarto de hóspedes como tá incrível com essa cortina, minha gente tem mais privacidade pra levantar a cortina, obviamente e ó como ficou lindo porque só ficava fechada, né? fica só assim, ó porque como é vidro todo mundo vê o que tem dentro cadê? aí quando a gente tem essa rede a gente fecha mas, ó tá muito escuro o quarto muito, muito mesmo, ó e aí quem tiver aqui quiser, tipo, tirar um cochilo da tarde pode porque ninguém vai ver nada porque a cortina deixa embaçada ó, bom, fica escuro sem graça ah, que amuleta menino hoje é o dia de botar a pressão aqui, viu? olha, ó vamos ver meu Deus do céu vamos ver isso aí agora, agora, agora poxa vamos ver aquele ali, vamos ver aquele ali caraca, sinistro um carro desse pra andar e esquece de botar gasolina estamos aqui, ó eu botei 50 conto o moco achava que ia dar 20 conto pra andar aqui no autódromo dá não, meu truto quando a moca vai acelerar vai acelerar cheguei aqui, dá uma e tanque dei três voltas reserva é, né, let's entendeu? A CIDADE NO BRASIL